Amigo Cão Meu cachorrinho, amigo cão, 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 au, au, au Uma casinha de cão, ele é o meu amigão O meu cachorrinho gosta muito de mim E o seu fozinho é geladinho assim Gosta de pular e de brincar, de esconder Se falar em banho ele começa a correr O meu cachorrinho é sapeca demais E você não sabe a confusão que ele faz Late, 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 roda, vira, cambalhoca Me cãozinha, mas o voo vai atrás Amigo Cão, 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 au, au, au Meu cachorrinho Amigo Cão, 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 au, au, au Uma casinha de cão Amigo Cão, 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 au, 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 au Meu cachorrinho Amigo Cão, 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 au, au, au Uma casinha de cão, ele é o meu amigão Oh, oh, au, 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 au O meu cachorrinho é sapeca demais E você não sabe a confusão que ele faz Lase, 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 roda, vira, cambalhoca Me cãozinha, mas o voo vai atrás Amigo cão, 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 au, 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 meu cachorrinho Amigo cão, 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 au, 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 uma casinha de cão Amigo cão, 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 au, 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 meu cachorrinho Amigo cão, 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 au, 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 uma casinha de cão Ele é o meu amigão Amigo cão, 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 au, 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 papai sorrinho Amigo cão, 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 au, 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 magasim de cão Amigo cão, 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 au, 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 au Meu cachorrinho, amigo cão, 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 au, 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 au Uma casinha de cão, ele é o meu amigão